Oi gente, aí tudo bem com vocês? Gente, vim mostrar aqui pra vocês como é que ficou, agora já é noite, deixa eu acender o flash aqui pra ver se vai ficar melhor pra vocês aqui, não mudou muita coisa não, já é noite já, e aí né, pra gente não ficar com o buraco aberto, a gente colocou um telhado ali por fora, colocamos um pedaço de cortina, prendemos ali com o tijolo, lá fora a gente botou escora de madeira né, e aqui o pedreiro já fechou ali, ó, ali em cima ali, ó, botou madeirinha ali, amanhã ele vai tirar aquela madeira ali, né, quando já estiver mais seco, e aí faltou ele fazer ali o remate ali embaixo, ó, aqui amanhã vai entrar uma pedra, esse piso aqui depois, gente, peraí que tá perdendo o foco aqui, mexendo o telefone aqui, esse piso aqui depois vai sair, como já falei com vocês, ali ainda falta embolsar, ali ainda falta embolsar, ó, ele jogou só uma massinha ali, ele vai embolsar tudo certinho, né, por dentro e por fora, ele vai embolsar, ele vai acertar tudo, vai ficar tudo bonitinho, e aí amanhã eu filmo mais um pouco pra vocês o que ele for fazer, aqui eu dei uma limpadinha mais ou menos né, gente, só pra a gente ver, meu esposo tá ali vendo televisão, e dei uma limpadinha ali, mais ou menos, botou a televisão pra gente assistir agora, mas a gente vai tirar, né, gente, como aqui tá aberto, né, a gente vai tirar a televisão, não deixar dormir aqui não, apesar que tá, como a gente tá um pouco a telha tudo, mas meu muro é alto também, tudo fechado, e obra é assim, gente, quem quer alguma coisa, tem que ter sacrifício, a minha sala tá assim, ó, aquela capelinha ali depois vai sair também, vai entrar duas capelinhas de vidro ali, né, como vocês sabem, pra ficar tudo combinando, e eu dei uma limpadinha aqui, passei um pano mais ou menos, né, só pra tirar o excesso da poeira, porque como a gente já sentar ali pra ver televisão, nem aspirei o sofá, nem nada, só depois que terminar mesmo que eu vou aspirar o sofá, e aí amanhã eu vou gravar mais alguma coisa pra vocês, tá assim, ó, amanhã eu vou gravar mais alguma coisa pra vocês, e vou emendar aqui, e já depois já vou mostrar, já colocando a porta no lugar, ai gente, celular, não tô conseguindo pegar um foco legal, tô mexendo com a mão, e aí depois eu já vou emendar nesse vídeo tudo, já finalizando a porta, já mostrando pra vocês como é que ficou a porta por dentro e por fora, tá bom? Essa é só a primeira parte, então, tem que ficar ligadinho aí. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, a cortina minha que ficava na sala, ficava lá na sala, olha o que a gente fez. Aí, esse meu varal aqui era de 3 metros, ele tinha a emenda aqui no meio, ele tem a outra parte que, no caso, vai até o canto. Aí eu vou dividir ele em dois, aí botei ele aqui assim, botei aquela cortina que ficava na sala, botei ela bem rugada aqui, porque agora esse varal ficou com 1,5m, né, no caso. Ele ficou com 1,5m, que é a outra parte de 1,5m, eu vou colocar lá no corredor. Vou comprar uma cortina pra janela do corredor, ele ficou até a altura aqui da cama, depois eu pretendo comprar uma assim, de uma cor só, né, cinza, vou ver a cor que eu vou comprar, que vai até o chão, né, gente, porque quando tá calor, igual hoje não tá calor, mas eu liguei o ventilador, aí a cortina às vezes fica balançando, né, ó lá, incomoda um pouco, fica batendo assim, perto do rosto. Aí eu já mudei a cama, vocês lembram que eu tinha botado a cama quando eu botei o guarda-roupa? Eu botei a cama aqui de frente. Ui, bati no ventilador, encostei aqui no ventilador. Eu botei a cama de frente pra cá, né, aí agora eu resolvi mudar a cama, porque quando a cama tá de frente pra cá, a luz da janela vai direto no nosso rosto de manhã, ó, que clareia assim, né. Como essa cortina não é blackout, é uma cortina fina, eu lavei ela hoje, ela secou rapidinho, ó, porque ela é muito fininha, ó, vocês tão vendo minha mão do outro lado, ó, dá pra ver. Ela é uma cortina bem fininha, não sei que tecido é esse não, gente, é tipo, hum, não é um tecido de algodão não, ó, dá pra ver do outro lado, olha, aproximar bem que vocês vão ver o tecido, ó. Tecido bem fino e entra claridade por ali, vai entrar claridade, não é uma cortina blackout, então eu botei a cama assim pra claridade não ir no rosto. Aí eu tava falando com o meu esposo agora, uma pessoa dessa pode ter uma cabeceira fixa? Eu ia fazer uma cabeceira de madeira, só que ia fixar na parede. Eu não posso ter porque eu mudo muitas coisas de lugar, apesar que o guarda-roupa eu não vou mexer, o guarda-roupa tá ali, ó. O guarda-roupa tá ali, tem uma baguncinha aqui no canto, tem um radinho aqui, eu tô escutando, baixei o volume agora, ó, cadê? De resatoragem, tem aqui o ventilador, baguncinha aqui, ó. Aí passei o aspirador aqui, porque como meu esposo furou ali com a furadeira, furou ali pra botar o negócio, aí caiu, né, um pozinho aqui. Aí deu uma varridinha, eu passei o aspirador agora, agora a gente tá se preparando pra dormir já, que já tá tarde. Então, assim, ó, ficou agora a cama de frente com o guarda-roupa. Aí me diz aí se vocês gostaram da cama de frente com o guarda-roupa ou da cama de frente com a porta, que que fica melhor. Mas não tem problema dali eu ter pintado ali de cinza e aqui tá branco não, entendeu? Aí aqui dá pra mim, eu chegar à cama... Tá vendo? Deixa eu gravar aqui pra vocês melhor, pra vocês verem bem, eu esqueço, bato aqui no... Eu quero deixar um espacinho aqui no canto, no caso eu não gosto de encostar não, porque às vezes eu quero ir no banheiro de madrugada, ó. Tem um espacinho pra me levantar por aqui, né, que eu quero me levantar pra ir no banheiro, alguma coisa. E aqui, tanto quanto for aqui ou quanto for lá, eu tenho que deixar um espacinho no canto que vai entrar um criado mudo, um criado mudo no canto. Aqui dá até pra botar os dois criado mudo, um ali e outro aqui, né? E acho que assim mesmo ainda dá pra abrir a porta, eu acho, né? De repente a porta não abre a porta toda, mas se precisar abrir a porta toda era só puxar o criado mudo, que é uma coisa pequena, né? Se for o caso, não sei, porque eu não vou comprar agora, agora. Ficou bem bonitinho, né, gente? Eu gostei. E aqui pode botar uns quadrinhos, né? Pode botar uns três quadrinhos aqui, fica bem legal, né? De frente ali com a porta, botar uns três quadrinhos, que não tem nada. Ou quero botar um quadro grande com as nossas fotos. Eu gosto muito de foto, gente. Se eu não comprar um quadro daquele bem grandão e botar com foto no corredor. Que eu vi bem grande, acho que dá pra, não sei pra quantas fotos, dá pra muitas fotos, acho que é cem reais, dá pra muita foto. Ou aqui, né, um quadro preto aqui. Não sei se preto ou branco, já que a minha decoração vai ser toda branca, mas um quadro preto cheio de fotos fica muito bonito, dá um destaque. Ou vou botar três quadrinhos. Dá uma opinião aí, se eu deixo a cama assim, se eu boto alguma coisa ali. Depois eu venho mostrar mais alguma coisa pra vocês, pra finalizar esse vídeo. Então, gente, deixa eu ligar a lanterna aqui, não adiantou nada, porque tá cedo, não adianta nada. Vou mostrar pra vocês, Pedro, já finalizou, já foi embora, vim finalizar o vídeo aqui pra vocês, que eu comecei ontem, né, à noite. E aí, mais uma vez, né, já perdi as contas de quantas vezes eu já tive que varrer isso aqui. Já varri mais de duzentas mil vezes isso aqui. E agora eu passei um pano ali só pra tirar massa, tinha muita massa grudada no chão. Agora sim eu vou lavar um pano e vou passar um pano aqui, que tapete eu vou botar pra lavar. É que eu tirei ele do lugar. E agora sim que eu vou passar um pano aqui. Mas mesmo assim eu vim mostrar pra vocês porque eu vim mostrar mesmo aqui, ó, já finalizou aqui. Ó, já finalizou, não tá dando muito pra vocês verem aí. Mesmo eu vou ligando o flash, tá um pouco escuro aqui, pra cá, vai dar pra ver melhor. Ó, aqui ele já finalizou, já embolsou onde era a porta. Aquilo ali, gente, depois eu vou... Depois eu vou, como é que se diz? Trocar aquelas tomadas ali, porque estão tudo feias. Já era assim, já. Desfocou aqui, ó, já era feio assim, ali também tem que tampar aquele buraco. E eu vou trocar, vou pegar essa, vou tirar essa capinha e vou levar numa loja de material, essas coisas, pra poder ver se eu tô balançando e quando eu balanço perde um pouco o foco aqui. Aí eu vou levar, trocar, né, essas troças todas aqui que são tudo feias assim, eu acho que fizeram obra, também na época arranhou, fizeram obra assim, não limparam, não sei. Porque o certo é só tirar aquilo ali do lugar, né, gente, depois botar, depois que embolsa. Aí ficou tudo suja, ó. Ele finalizou aqui. Ó, ele finalizou. Colocou aqui o piso em volta. Ó. Colocou o piso todinho em cima também. É porque o pessoal faz com mármore, né, gente? Mas, ó, dinheiro não dá. Aí eu comprei essa pedra aqui, como eu mostrei pra vocês, não sei se eu tinha mostrado pra vocês, acho que no vídeo que eu mostrei não deu pra ver. Essa pedra aqui, ela tem dois metros de comprimento, né, que é a medida da porta. Paguei 90 reais só nessa pedra aqui, que é um verde ubatuba, ó. Aproximar um pouquinho, vocês veem a cor também embaçada, porque eu passei esse pano assim, mas eu não posso estar limpando ela muito, não. Passei o pano de leve, só pra tirar... Passei só, encostei bem de levinho, né, não vou limpar nada agora, mexer com isso agora não, porque ele falou pra mim não limpar nada hoje. Entendeu? Só amanhã que eu vou mexer com isso. Só que na hora dele botar, gente, deu um leve trincadinho ali, ó, e tá dando pra ver bem. Eu tava reparando que eu tava filmando e de longe tava dando pra ver aquele... Aquele trincadinho ali, acabou trincando na hora dele colocar, ele colocou e depois trincou. Ó, vou mostrar pra vocês. Se alguém aí, né, que assiste o meu canal, já aconteceu isso com vocês, sabe como solucionar isso, me ajudem. Ele me deu a ideia de passar um rejuntezinho preto bem levinho, uma natinha ali pra esconder. Eu vou tentar fazer isso. Como eu tô com o meu balcão pra colocar no lugar e eu vou marcar com o rapaz do mármore pra vir colocar o meu balcão, porque eu não vou pagar pra ver, não vou pedir pedreiro pra botar depois dessa, eu fiquei com medo. Eu vou pagar um profissional do mármore mesmo pra vir colocar, né, que eu pague um pouquinho mais caro. Mas, pelo menos, foi uma coisa mais garantida. E, de repente, eu vou ver com ele se ele me dá uma dica de como esconder isso aqui. Claro que vai vir a porta ainda e quando vier a porta, o trilho da porta, né, vai esconder um pouco. Mas ainda vai ficar um pouquinho pra fora e um pouquinho pra dentro, ó. Ah, gente, fiquei tão chateada, a gente fica triste, né? Fica triste porque as coisas é cara, com dificuldade, qualquer coisa que dá errado, eu sou assim. Aí, aqui, tá o entulho. Vamos deixar aquilo ali pra lá, que eu não quero nem ficar pensando. O entulho, meu esposo vai ter... Olha, o vento tá batendo e meu portão tá balançando. Tá ventando a beça aqui. Meu esposo vai ter trabalho pra tirar esse entulho e jogar lá pra trás, né? Aquilo ali eu vou pegar pra jogar fora e botar na sacola de lixo. Tijolo ainda ali que sobrou, mas eu comprei pra sobrar mesmo. E aqui, ele perguntou se eu queria que fizesse detalhe por fora e eu falei pra fazer sim. Fazer porque aquelas pedras que botam em volta, aquelas pedras que, sabe o que eu tô falando, né? A pedra de mármore, não. Aquelas pedrinhas, eu esqueci o nome. Que faz em volta e fica muito bonito. Mas é muito caro. E aí, já que o piso tava aqui, ó. Gastou uma caixa e meia de piso. Nem foi uma caixa e meia, porque vem dez pisos em cada caixa. E aqui ainda ficou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou seis pisos aqui dentro ainda. Então, ele gastou uma caixa com dez, mais quatro, ele gastou quatorze pisos. Não é por causa dos recortes, né, gente? Acabar. E ficou duas caixas fechadas ali. E eu vou ainda comprar mais desse piso pra deixar aqui. Porque esse piso, ele vai vir fazendo... Ele vai vir, assim, debaixo da janela lá. Eu vou trocar, tá, gente? Também aquela janela lá. Dali pra cá, ó. Eu vou botar desse piso. E acho que até metade da coluna também. Eu acho. Pode ser com muita opinião. Porque eu sou assim, sou dessas. Que muda. E pra cima eu vou fazer uma textura e pintar, né? Porque eu não quero tudo com piso, não. Só vou botar aí embaixo, porque aqui tem muita umidade. Olha como é que fica horrível. Apodrece muito o tijolo. Aí ali eu vou pedir pra fazer um trabalhinho ali embaixo. Pra poder tirar esse podre. E depois vim colocando o piso pra proteger. Vou fazer assim em volta da casa todinha. Inclusive por dentro, né? Que tá, assim, horrível. Inclusive por dentro vai ser feito esse trabalho também. Não tem jeito. Fica bonito com o piso? Eu acho, assim, na varanda pro lado de fora. Eu acho até que fica. Dentro de casa não fica tão bonito. Esteticamente falando. Eu acho que não fica tão bonito. Botar três fias de piso dentro de casa. Mas não adianta também pintar, lixar, fazer um negócio ali. Pra daqui a um ano, dois, tá estourando tudo de novo. E gastar com tinta. E estourar tudo, gente. Porque o lugar úmido é assim. Lá na minha antiga casa, eu fiz um trabalho lá assim. Com cica top, com tudo. Mandei fazer. E não tinha nem, acho que seis, sete meses. Já tava estourando de novo. Lógico que não tava assim tão feio. Mas já tava começando a dar umas umidadezinhas. Então, eu sei que não adianta. Até que passe o reboteque. Uma coisa que é mais cara. Eu, pra mim. Eu tenho minha opinião que não adianta muito. Eu acho que depois de um ano, dois, volta de novo. Eu acho que o piso, eu acho. Se tiver algum pedreiro aí, me corrija. Fale aí que você é a sua opinião. Olha como é que ficou por fora. Ele fez esse acabamento aqui. Né? E o vídeo da porta eu vou fazer separado pra vocês. Mostrando a porta, abrindo. Mostrando os detalhes, as fechaduras. Vou fazer um vídeo da porta separado, tá, gente? Pra não ficar muito grande. Porque eu já gravei bastante nesse vídeo. Então, tá muito grande demais. Então, ai. É o vento. Ali depois a janela. Vai entrar a janela de vidro também. Quadradinha, igual aqui. E vai entrar esse detalhe em volta também. E depois eu vou pintar. E me dê sugestões de que cor que eu devo pintar a varanda. Que cor que eu devo pintar a varanda. Claro que não vai ser agora. Agora, 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 né? Não sei. Ainda tem que ver o piso daqui também depois. O piso daqui, o piso da sala. Só Jesus na causa, né, gente? Preciso acertar na loteria. Ai, gente. Olha a bagunça que tá ali fora. Olha esse lixo pra me tirar. Eu já varrei essa sala mais 500 vezes hoje. Toda hora que ia caindo coisa, eu ia varrendo. Ai, tô juntando ali. Vou pegar uma garrafa d'água. Vou molhar ali. Vou varrer. Vou dar uma limpada mais ou menos, né? Porque depois tem que dar uma lavada geral. Ai, desculpa, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu venho com o vídeo da porta. Então, se você caiu aqui de paraquedas. O que você faz? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os vídeos das obras, a transformação da casa. Quem tá aí desde o começo aí, tá vendo que a casa tá mudando. Tem muita coisa pra fazer, mas muita coisa já foi feita. Então, é isso aí. Beijinho. Tchau. Tchau, fui.